Olá pessoal, respondendo a pergunta de Luciano Ferro sobre zumbido de ouvido. Zumbido de ouvido se chama tinnitus em inglês. É muito complicado, pela estatística mundial, em cima de 40 anos, quase 50% das pessoas tem zumbido de ouvido, de algum grau. E por que isso? A circulação dessa parte, quando chega a artéria da audição, ela separa os dois. Um para labirinto, outro para ouvido interno. Então, automaticamente, a audição tem metade da circulação de uma artéria que passa por aqui. Então, quer dizer, você reduz a circulação, com o tempo de idade, ela começa a diminuir a circulação, e a audição começa a diminuir. Quando a audição diminui, o cérebro, o ouvido inteiro tenta ampliar. Sabe aquele alto falante, quando você amplia muito, aumenta muito? O cérebro também aumenta a amplificação. Aumentou a corrente do nervo. Então, aumentou a sensibilidade. Essa sensibilidade começa a captar o ruído base. Esse ruído que a gente escuta é o ruído básico. Então, teve uma queda de audição, e o cérebro começa a compensar esse ruído, e começa a aumentar a amplificação. Eu tenho gravado um vídeo, eu trato isso com acupuntura. Normalmente, desse aqui tem um ponto. Quando você abre a boca, você afunda. Você afunda. Faz essa massagem, ele pode diminuir bastante. Eu conheci um chinês, um senhor de idade, 70 anos. Ele curou o próprio zumbido durante uns 3 meses. É muito simples, só que eu demorei muito tempo para falar sobre isso. Porque é muito maluco, ninguém ia acreditar em uma coisa dessa. É meio violento. Ele bate, ele usa assim para bater. Só que essa batida com força, com muita força. Parece um masoquista, faz assim, pum. É muito forte, dolorido, tem muito desconforto. Eu estou pensando que você usa essa parte, ao invés de usar a palma da mão. Você usa apenas essa parte. Você vai batendo exatamente nessa parte do ouvido. Com força. Então, o que você faz? De manhã, se você puder bater 30, ele bate 70 vezes, 90 vezes. Então, você começa com 10. Diminui, espera respirar fundo, e depois bate mais 3 vezes. Então, 3 de 10 dá 30. Você vai aumentando. Com o tempo que você aguenta. E também aumenta a força. Então, conforme você esta batendo nessa região, ao invés de usar a agulha, você usa a mão. Você não tem como chegar no meu custódio. Então, faça a sua casa batendo. O que acontece com isso? Você aumenta a circulação. Essa força que a pessoa esta usando. Claro que você não vai quebrar a sua cabeça, nem o seu ouvido, porque você não se mata. Quando você sente dor, você reduz a sua força. Você não vai fazer assim, quebrou o seu pescoço. Quebrou a sua cabeça. Não, não vai acontecer isso. Então, é um exercício que eu queria passar. É um truque. Só que demorei muito tempo para falar. Quem vai acreditar em uma coisa dessa? É muito maluco fazendo essas manobras. Mas, se você realmente acredita, conhece a pessoa, a pessoa realmente esta curada com os zumbis. Ela escuta super bem. Tinha 10, 40 anos de idade que tinha zumbis. Então, mundialmente, mais de 50%, quase metade da população em cima de 40 anos, tem zumbis. Zumbis de ouvido. É uma coisa gravíssima. Parece que o nosso ouvido é uma formação pouco privilegiada. Parece um pouquinho errado, a circulação é muito baixa. Então, tentamos ver se melhora. Pelo menos isso vai ajudando a sua circulação. Ok?